Eu só vim falar pra vocês a minha experiência com o volante G920 da Logtec. Bom, é sensacional. Ele funciona para jogos simulador, que no caso estou colocando agora o Project Cars. A sensação que ele te dá é absolutamente real, é realístico demais. Os movimentos do volante, você sente o peso do volante. Os pedais funcionam como se fossem pedais de carro de verdade. As borboletas, ele vem com o kit borboleta, né? Ou G920. Vem com o kit borboleta pra você fazer troca de marchas mais rápidas. Então o kit vem as pedaleiras, o volante e este aqui eu comprei separado. Este aqui é a caixa manual. É muito show de bola. Pra quem gosta de trocas de marchas, é muito show de bola você fazer as trocas de marchas manualmente. Mas é claro que a sensação de troca de borboleta também é fantástica. É magnífica. E só funciona com jogos simuladores. Eu vou ligar aqui agora. Os jogos simuladores que funcionam com o volante, tem um símbolo de um volante no jogo. Ao lado direito, em cima da logo do jogo, tem um volantezinho indicando que funcionam volantes. Mas quem quer qualidade, quem quer jogar com qualidade, deve comprar uma coisa no mínimo deste nível do G920. Eu vou fazer um gameplay rápido pra mostrar pra vocês como que funciona. Eu tô abismado. Na verdade, já faz cinco meses que eu comprei o G920. Só que eu estava fazendo testes. Agora está na hora de mostrar a vocês a minha experiência. Atualmente, eu tô tendo uma experiência fantástica. Então, eu uso um fone de ouvido também, da Philips. O fone eu aconselho a vocês comprarem o que vocês desejarem. Eu uso este aqui. Passa uma sensação de velocidade maior porque você está conectado ao jogo. Eu só não tenho o Oculus Rift, que este traria mais realidade. E me mergulharia mais para dentro do jogo. Então, é óbvio que eu tenho o Xbox One S. Então, é isso aí pessoal. Eu vou fazer um gameplay agora. Lembrando que a instalação é muito fácil de fazer. É claro que eu comprei essa estrutura também, separada. Essa estrutura de metal para suportar o simulador. Juntamente com a caixa que eu comprei separada. Então, é muito fácil a instalação. Bom, o manual é muito simples de explicação. Você, antes de conectar na estrutura de metal, você conecta todos os cabos. Cada cabo tem o seu encaixe. Não há como você errar. Então, os fios passam e vão direto ao console. E do console também vão aos pedais. É muito fácil a instalação. Não há segredos nenhum. Tá ok? Então, quando ele é conectado ao Xbox, se você conectar corretamente, tem que cuidar para você conectar corretamente. Não há erro. Mas você não vai forçar um plug numa entrada onde não é a entrada nativa para este plug. O volante, ele tem duas voltas e meia, como duas voltas, porque ele é esportivo, né? Ele tem duas voltas. Como se fosse esportivo. Então, a sensação de você estar dirigindo um carro esportivo é muito maior. Porque o volante é esportivo. Ele tem detalhes em couro. É muito bem feito o acabamento deste volante. É perfeito. Eu acho fantástico o trabalho que a Logdeck teve em cima deste volante. Os controles também iguais ao do controle tradicional. E para você conectar o fone, no meu caso, como o meu não é Bluetooth, eu conecto o fone no controle do Xbox. E deixo ao lado. Porque daí o fone fica ao meu alcance. Como não é Bluetooth, o meu fone está ok? Mas no de vocês, vocês configuram como um Bluetooth. Então, é isso, pessoal. Só não pude mostrar para vocês como é que é a instalação. Mas a instalação é muito simples de fazer, tá bom? Neste caso, eu vou usar um trajeto de ponta a ponta com um veículo da Lotus de Fórmula 1. Tá ok? Vou fazer a troca manual com o uso de embreagem e tudo mais. É claro que estes carros, eu não sei se eles usam embreagem. Mas eu vou usar a embreagem para mostrar para vocês o funcionamento da embreagem também. Então, eu vou usar a embreagem também. E aí Então, eu vou usar a embreagem também. Volante conectado ao Xbox One S corretamente. E ele inicia o procedimento de calibragem. Tá ok? E ele tem que fazer este procedimento para que ele esteja funcionando corretamente. Então, eu vou usar a embreagem também. Então, eu vou usar a embreagem também. Então, eu vou usar a embreagem também.